Eu só queria a oportunidade de dizer que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores tomassem uma iniciativa de organizar a nossa população, porque nós temos projetos desde 2010 que foi prometido a organização dos catadores e não organizaram. Já viu você receber uma multa para você prestar um serviço para a Prefeitura? Isso é inadequado, isso aí não existe, entendeu? Em vez de eles darem condições para nós, eles penalizam por nós estar prestando um serviço gratuito para a Prefeitura, que quem recebe é a DMLU. E para nós, em vez de eles nos dar sustentabilidade, o que ele faz? Ele nos multa com multa que chega a R$ 6 mil. Eu estou aqui com dois recicladores históricos, grandes lutadores de Porto Alegre, o Venâncio e o Jorge, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito de Porto Alegre. Qual é o objetivo de aplicar multas que chegam a um valor milionário contra os catadores de lixo reciclável aqui de Porto Alegre? Não faz sentido algum que a Prefeitura siga aplicando multas em pessoas, em trabalhadores e trabalhadoras que fazem um trabalho essencial para a nossa cidade. Na minha casa não passa a coleta seletiva, e eu tenho que levar para galpões de reciclagem. Então, prefeito Sebastião Mello, é importante que o senhor explique para a população de Porto Alegre por que está multando e perseguindo trabalhadores e trabalhadoras que prestam um serviço tão essencial e que são grandes garantidores do meio ambiente da nossa cidade. E nesse momento de desemprego, em que nós vemos, então, as pessoas passando fome, passando dificuldades, esses trabalhadores e trabalhadoras ainda tenham que ficar respondendo multas, processos administrativos por parte da Prefeitura. Fica aqui o questionamento e eu espero uma resposta da Prefeitura e do nosso prefeito Sebastião Mello.